Montado no lombo da louca saudade Enchei a cidade e voltei pro sertão Fui ver minha casa na velha fazenda O rancho, a morena, o velho galpão Cheguei de mocinho, olhando meus lábios Meus olhos molhados de tanta emoção Passei a cerquinha de arame farpado Olho de encorpado, me olhou no espigão Na porta do rancho, bem rente a soleira Me barrei na roseira, levei o arranhão A linda roseira de rosas vermelhas Puxava a orelha do filho fujão Passei a saleta e fui pra cozinha Com canta e dadinha um velho fogão Olhei pras paredes, meus olhos pararam E meus pés ficaram pregados no chão Revi na parede o rosto traçado Que há tempos passado eu fiz de carvão Ao tempo e a chuva molhou o reboque E fez o retoque com tal perfeição Que fez eu criança e voltou na mata No colo da santa, segurei suas mãos Seus olhos estavam radiantes de brilho Segurando o filho e dando a benção Fechei os meus olhos, recei para ela Pintada na tela da minha ilusão Mãezinha querida, meu grande tesouro Você é de ouro e não de carvão No mundo onde ando, de loucas estradas Eu sei, não sou nada sem sua proteção